A Encantada, uma casa com diversas criações próprias, como um chuveiro de água quente e uma escada onde só se pode pisar primeiro com o pé direito. Por acaso você sabe quem morava aqui? Ninguém mais, ninguém menos que o pai da aviação. Santos Dumont nasceu em 1873, na cidadezinha de Palmyra, Minas Gerais. Hoje essa cidade se chama Santos Dumont em homenagem a ele. Desde criança Santos Dumont demonstrou grande interesse por máquinas e tecnologia. Com apenas 7 anos ele já guiava os locomóveis da fazenda do seu pai e aos 12 se divertia como maquinista nas locomotivas. Ele era capaz de fadigar um homem com o triplo da sua idade, mas a velocidade realizável em terra não lhe bastava. Em 1897 partiu para a França, onde contratou aeronautas profissionais que lhe ensinaram a arte da pilotagem dos balões. Ansiava por poder controlar o voo e para isso desenhou uma série de balões alongados dotados de lemes e motores a gasolina. Dentre eles, o N6 ganhou o prêmio Dutch e simultaneamente ao balonismo, Santos Dumont também começou experiências com digeribilidade. Em 1903, Aida da Costa foi a primeira mulher a pilotar um balão dirigível, coisa que acredito ser o desejo de muitos homens daquela época. Mas ela quem foi a privilegiada, já que nosso querido Santos Dumont caiu em seus encantos. Dumont era famoso naquela época e usava seus balões como meio de transporte pessoal, chamando a atenção ao estacionar nas ruas. Aida era uma socialista estadunidense e estava em Paris com a sua mãe quando encontrou Dumont. Ele deu a ela algumas instruções básicas de como pilotar e permitiu que ela voasse sozinha, enquanto ele seguia atrás de bicicleta gritando orientações. Aos 33 anos, construiu uma máquina híbrida, o 14 Bis, um avião unido de um balão de hidrogênio para reduzir o peso e facilitar a decolagem. Apresentou esse exótico aeródino em Bagatelle, onde fez algumas corridas obtendo saltos apreciados. Após o 14 Bis, Dumont inventou mais quatro modelos de aviões. Em 1915, a sua saúde já não ia bem e ele resolveu voltar para o Brasil. Em Petrópolis, Rio de Janeiro, ele projetou essa casinha linda. Tudo foi planejado de modo que atendesse as necessidades dele no menor espaço possível. Sem muito luxo, sem muita decoração, sem muito espaço, mas uma casa muito eficiente e de muito bom gosto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto